E aí, Dinoloucos, Dinoloucas! Aqui é o Gui, e nesse vídeo eu trago mais uma caixa misteriosa com um novo dinossauro para o canal. E hoje vamos ter aqui um dinossauro que alguns inscritos estavam loucos para que aparecesse aqui no canal. E hoje eu trouxe esse dinossauro. Eu só não sei se o Dino Dino vai gostar desse dinossauro, hein? Hum... E vocês até já devem imaginar porquê, né? Mas além dele, vamos ter outro dinossauro cheio de chifres e muito da hora, que eu acredito que todo mundo vai gostar, inclusive o Dino Dino. Então se prepara, porque o vídeo de hoje vai ser épico. E se você gosta de ver a abertura de caixas misteriosas, eu vou deixar uma playlist que vai aparecer aqui no card, e eu também vou deixar o link na descrição, onde você vai poder ver todos os vídeos sobre caixas misteriosas que já tivemos aqui no canal. E antes do vídeo, eu só queria avisar que o inscrito Kaique pediu para eu compartilhar um link do grupo do WhatsApp dele para quem gosta de conversar sobre dinossauros, caijus e toda essa leva de animais e monstros gigantes. E eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para quem tiver interesse em participar desse grupo, para conversar sobre todo esse conteúdo aí. E além disso, o inscrito Augusto pediu para quem puder dar uma força para ele, se inscrevendo no canal dele, para ele também crescer no YouTube. Então depois dei uma passada lá no canal do Augusto e o link vai estar na descrição desse vídeo aqui. E só um último recado, muitas pessoas estão me perguntando por que não teve vídeo no canal esses dias aí, e não teve vídeo porque eu estava muito ocupado, só que além disso, o meu notebook também estava cheio de coisa e quando eu ia editar o vídeo, ele acabava travando. Isso estava me atrapalhando aí na edição dos vídeos, porque como o computador estava cheio, ele não estava aguentando rodar o programa aí que eu uso para editar os vídeos. Então por isso aí que teve esse atraso nessas últimas semanas. Mas agora eu acredito que pelo menos um vídeo por semana eu pretendo postar aí para vocês. Mas agora que os recados já foram dados, bora ver os novos dinossauros do canal. Então como vocês podem ver, a nossa caixa misteriosa está bem aqui, e agora eu vou pegar o primeiro dinossauro aqui para mostrar para vocês. E eu vou escolher, eu vou pegar esse daqui, que é o dinossauro que o Dino Dino vai gostar. Aí eu vou deixar o dinossauro que alguns inscritos pediram para trazer aqui no canal por último. Então o primeiro dinossauro que eu vou trazer aqui hoje é esse Pentacerátops. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo. É Pentacerátops. Se eu não me engano é esse o nome. Então ele é bem legal, como vocês podem ver, ele é bem realista. Ele tem esse escudo enorme aqui. Se não for o Pentacerátops, me corrijam, porque pelo que eu pesquisei, o nome que se encaixava nesse dinossauro aqui era o Pentacerátops. Eu só não me recordo agora se era Pentacerátops ou se era Pentacerátops. Então deixe nos comentários aí o nome certo. Ou se for outro nome também, comente aí. Porque eu vi alguns dinossauros que parecem com ele. Mas o que mais se encaixou foi o Pentacerátops. E olha, ele é bem legal, ele é bem realista. Ele tem esse escudo enorme na frente aqui, que é muito da hora. E olha, ele não é tão grande. Dá para vocês verem que ele é do tamanho da minha mão, mais ou menos. Mas ele é muito legal. E o detalhamento, as cores. Você pode ver que ele é cheio de chifrinhos aqui em cima, como se tivesse uma coroa. Igual ao Sinocerátops que eu já trouxe aqui no canal. Quem quiser ver o vídeo do Sinocerátops, é só clicar aí na playlist das caixas misteriosas. Que você vai acabar encontrando ele aí. E olha, esse Pentacerátops é muito legal. E ele é o terceiro Ceratopsio da coleção. E olha, eu gostei pra caramba desse dinossauro. Eu achei ele muito legal mesmo. Ele está com a boca aberta, como se... Eu acredito que a pose que ele está aqui... Eu acredito que nessa pose que ele está, dá a entender que algum dinossauro está atacando ele. Ele está até com a boca aberta, como se ele estivesse gritando, assim, assustado. Como se estivesse acontecendo alguma coisa desse tipo. E agora eu vou tirar essa coleira dele aqui, ó. Faz uns dias que ele chegou já. E até hoje ele está com essa coleirinha aqui. E agora ele vai ser um dinossauro livre ali na prateleira, ó. E ó, muito legal. E ele, pelo que eu estou vendo aqui, ele é da mesma coleção também que aquele anquilosauro que eu já trouxe aqui no canal. E também que o Tapejara, se eu não me engano, também, ele tinha essa mesma coleirinha aqui. Então eu acredito que ele seja da mesma coleção desses dois. E quem ainda não viu o vídeo desses dois, é só clicar aí na playlist também que vocês vão acabar encontrando o vídeo do anquilosauro, que está muito realista também. E do Tapejara, que é um dinossauro muito legal. Na verdade ele é um réptil voador, né? Mas ele é muito legal também. Então vale a pena vocês darem uma olhada lá depois. E como eu disse para vocês, eu acredito que esse aqui, o Dino Dino, pode acabar gostando por ele ser um herbívoro. E olha, ele está bem legal. Ele está realista também. Eu não vi nenhum defeito nele para o Dino Dino arrumar uma desculpa para não gostar desse dinossauro. Então só esperando aí o próximo Dino Dino Reage para saber o que ele vai falar sobre esse dinossauro aqui. Mas agora, vamos para o segundo dinossauro, que foi o dinossauro que os inscritos pediram para eu trazer aqui no canal. E foi esse daqui, ó. Um walossauro. Alguns inscritos pediram para mim faz um bom tempo já, para que eu trouxesse esse dinossauro aqui no canal. Mas até aquele momento, eu não tinha achado ele por um bom preço. Então, enquanto surgiu a oportunidade ali, eu fui e comprei ele. Só que acabou dando um probleminha aqui. Porque eu comprei ele e a estrutura dele, a aparência dele está bem legal. As escamas, vocês podem ver que ele é bem texturizado. O material dele é bom. Embaixo também, ele é bem detalhado, muito legal. Ele fica de pé também. Bem legal. Os braços dele também estão bem feitos. Ele mexe a boca. Só que a pintura dele não está tão legal. Por isso que às vezes não vale a pena a gente pagar muito barato para um dinossauro. Ou qualquer outro produto que a gente vai comprar. Aproveito principalmente nos olhos. A pintura está muito mal feita. Dá para ver aqui que é como se eles tivessem colocado um pingo preto no olho. Primeiro colocaram um pingo amarelo. E aí em cima eles fizeram um pingo preto bem relaxado. O resto do corpo, a pintura ainda está legal. Mas esse olho aqui, nossa, os dois olhos na verdade. Os dois olhos ficaram muito feitos. Eu gostei do dinossauro, mas a pintura, principalmente dos olhos, me desanimou. E a boca dele mexe. Você pode ver que a língua dele é bem feita. A língua dele, tudo nele é bem feito. Até a boca aqui é bem legal. Ela mexe, abre e fecha. Normal, igual aqueles outros dinossauros que eu também já trouxe aqui no canal. Como o Mosasauro, como a Indominus Rex e o Vastatossauros também. Então a movimentação, a articulação da boca dele está muito boa. Como eu disse, é mais a pintura dos olhos dele que ficou bem feita. Então, esse é o único defeito que eu achei nele. Porque a estrutura do restante do corpo está bem legal. Eu gostei pra caramba da textura e dos detalhes aqui do corpo. Mas o olho dele me desanimou bastante. Mas ele é bem legal. Então, como vocês podem ver aí, vou colocar ele aqui na minha mão. Olha, é muito da hora. Muito legal mesmo. O único problema foi esse olho aí que me desanimou um pouco. Mas o resto está perfeito. E esse aqui, eu acredito que o Dino Dino vai morrer de medo dele. Ele não é tão grande como o Vastatossauros e a Indominus Rex. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que o Dino Dino vai reclamar como sempre. Então, para quem queria ver esse dinossauro aqui no canal, nós já temos aí um Alossauros. Que, se eu não me engano, também é um Tiranossalguinho. E agora eu vou mostrar os dois dinossauros juntos aqui para vocês terem uma noção de tamanho. Como vocês podem ver, eles estão. Tem um tamanho muito próximo um do outro. Vou colocar aqui na mesa. Baixar um pouquinho aqui da câmera. Olha, como vocês podem ver, o tamanho deles é bem próximo. E se você coloca aqui os dois aqui, de frente um para o outro, parece até que eles estão meio que querendo brigar. Parece até que esse Alossauros está tentando atacar esse Pentaceratops aqui por causa da posição que ele está assustado ali. Então, dá até para colocar ali numa posição bem legal na prateleira, como se estivesse ocorrendo realmente um ataque aí no dinossauro. Mas e aí, o que vocês acharam desses novos dinossauros no canal? De qual deles vocês mais gostaram? Comente aí! E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se você for novo por aqui e ativar o sininho para você ser sempre avisado pelo YouTube quando forem lançados novos vídeos aqui no Dinoloco. E agora vão aparecer mais alguns vídeos para você continuar vendo mais coisas sobre dinossauros. Então é isso, Dinolocos, Dinolocas! Até o próximo vídeo! Fui! Dinolocos, 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 Dinolocos!